Bom dia na melhor forma possível Bom dia na melhor forma Acontei cheio do hoje Filho escando Filho escando agora Fala Dinho, o que você tá falando aí? Eu venho pra feira, eu gasto o dinheiro Ah Lolani, venho pra feira Ele tá aqui contra a namorada O Dinho, venha todo bagagem Ele tá paquerando aqui as meninas Venha com mentira Só deixa esse camarada solto Depois, depois É babado, venha É babado você O Dinho é bom de cabeça 101 dele É bom de cabeça Não, senhor Ele só pensa Rapaz Ele é bom de cabeça Ele só pensa Pui Não Vai dentro Tá combando o que, mamãe? Podia na melhor forma Tá combando o que, meu amor? Família Lolani Me conta as novas Final de semana Na feira Tá combando tudo, hein? Você só fala em dinheiro Você só fala em dinheiro Começando Deixa abaixo A moça quer o dinheiro? Você paga a moça e não gosta de comer? Como eu digo Como eu digo Pague o povo Não tem fiado aqui Enfiado aqui, mulher Pra pagar a outra semana Pague dinheiro Então pique, chute A outra semana Quem paguei foi eu Paguei a outra semana Não foi eu Então foi ela que pagou Fala a verdade Ela não vai perder a fé Vai dizer que é você Fala, Digo Você tava falando Negueiro da Maria Eu compro um celular de homem Eu sou homem Esse aqui, ó Pra vontade Esse é o corpo desse, ó Redimir, relacionado Eu não sou homem, não É o meu É o do menino É o do menino É isso aí É babá Negueiro que compro redimir Dá chá, homem Isso aí é do menino Tá me chamando Eu queimo É babá Eita, agora fizeram Do dia que ela vim pra feira Eu tô rascada Quem paga sou eu, viu É O tipo todo esperando chegar Quem paga O corpo do celular Ele quer um celular novo De homem Não é de menina, não Mãe, eu sou menina Mãe, eu sou macho Não, porque Gato também tem barba Mas tem que dar gato fresco E... Chega aí, patrão Bora É babado, viu Meu amor Isso é o que? Bom dia, meu amor Meu amor não O amor seu tá em casa Esperando Mas eu sou bem-vindo E sou do sangue do sangue E tamo junto e misturado Você me chamou de garguinho agora Nós todo mundo é gatinho Garguinho, você me chamou de garguinho Não, você garoto fala Porque eu sei o jeito de falar A língua só um pouquinho rolada E a minha também é Não estúpida Você tem estúpida, eu não tenho Você quer pau da mão? Não, o cara vai comprar uma mão Didi, da vila E eles gostam de pegar no pau Eu adoro Pegar na enxada Pegar na pá Pra trabalhar Rebocar Sarrafiar Tchau Baguinho Fica com Deus Beijo Ó Dá uma lembrança Na sua mulher E vai pagar o lanche pra mim? O ganche O ganche Todo mundo tem O cara que não tiver ganche Ele não é homem O meu ganche Ele pode perder Vai pagar o lanche Vai comer no amenoim Isso Hoje tem Hoje vai namorar com o senhor Se comar Mamãe Mamãe Vai comer no amenoim Hoje tem Ó a banana É a parma Vai comprar o que? Pra nós Hoje vai namorar com o senhor Outra hora Para comer o amenoim Mamãe Quem é lá é lindo Tem só da manhã É outra hora, moleque Se ele vê o cinco da manhã Deixa abaixo Bola pra caixa Pé de baixo É a mão Ah